E aí pessoal, tudo bem? Eu já vou começar com uma pergunta desse capítulo do livro Geração de Valor, o primeiro da trilogia do Flávio Augusto da Silva. Você quer ser um pagador de contas pelo resto da sua vida? Bom, nesse capítulo o empresário, ele sugere o que você deve fazer quando você tiver seu dinheiro em mão. Sabe quando você recebe seu salário? O que você faz? Invista 20% desse dinheiro em algum lugar, seja numa poupança, numa ação, mas não deixa aquele dinheiro parado, não deixa para sustentar um vício seu, para comprar um tênis, para comprar uma camiseta, para comprar cerveja, não. Esse 20% é sagrado, todo mês você vai estar lá investindo em alguma coisa. E por que você deve fazer isso? Bom, porque assim você vai conseguir expandir suas fronteiras. Suponhamos que você receba R$2.000,00 e você gaste os R$2.000,00 e amanhã você vai ser mandado embora. Qual vai ser a projeção que você tem de segurança? Não só para você, mas também para a sua família. E você investindo esse valor, você tendo esse compromisso, você pode evitar perrengue no futuro, e até ter um horizonte maior para os próximos anos da sua vida. Bom pessoal, a gente termina por aqui o nosso vídeo, te vejo na próxima, um abraço e até mais.